Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Cozinhando com a Li e no vídeo de hoje nós vamos preparar um salgado assado de salsicha fica uma delícia, massa maravilhosa, então vamos conferir a receita e para fazer a massa vou adicionar aqui na vasilha 150 ml de água morna e 150 ml de leite morno copo americano pela risca um pacotinho de 10 gramas de fermento biológico seco se você for utilizar um fermento fresco, 30 gramas vou esperar um pouquinho meu fermento dissolver fermento dissolvido, vou adicionar 2 colheres de sopa ou 40 gramas de açúcar 90 ml ou meio copo americano de óleo uma colher de sobremesa ou 10 gramas de sal separei para essa receita 500 gramas de farinha de trigo sem fermento eu vou ir adicionando aos poucos e vou misturando no final eu falo certinho o quanto eu utilizei massa firme, vou transferir e sovar na bancada jogo farinha e coloco a massa e eu vou colocando farinha e sovando a minha massa aqui por uns 3 até 5 minutinhos até você perceber que ela já está bem lisinha, desgrudando das mãos e da bancada mas uma massa bem macia massa bem sovada, bem macia, lisinha utilizando essa farinha de trigo 500 gramas é a quantidade exata para essa receita vou colocar a minha massa numa vasilha que eu untei com fiozinho de óleo vou cobrir com pano e deixá-la descansar até dobrar de volume pode levar aí uns 40, 50 minutos massa crescida, agora eu vou dividi-la vou dividir a minha massa aqui em 12 partes iguais se você não tiver a balança, pode medir aí no olhômetro mesmo, tá? massa dividida, a minha aqui eu fiz com 74 gramas cada, tá? todas iguaizinhas vou utilizar uma forma untada e enfarinhada e para rechear aqui ó a salsicha já deixei ela cortada ao meio e eu ferventei para deixar ela um pouco mais suave vou utilizar também molho de tomate mussarela ralada jogo um pouquinho de farinha pego a minha massa e vou abrir bem fininha massa aberta espessura fina coloco um pouco de molho um pouco de queijo e a salsicha eu vou colocar ela assim ó dessa maneira a parte mais vermelhinha para o fundo venho aqui e junto as duas massas ao meio aperto bem para colar e vou colocar na forma dessa maneira ó e é assim que eu vou modelar todos salgados modelados vou cobrir novamente com o pano e deixá-los descansar e crescer por mais uns 30 minutos até que estejam bem fofinhos salgados crescidos agora eu vou pincelar gema de ovo por cima de todos eles bem delicadamente terminei de pincelar e agora aqui gente é opcional eu vou fazer aqui ó por cima uma decoração com requeijão cremoso agora sim vou levar para assar meu forno já está pré-aquecido a 200 graus vou deixar assar por mais ou menos 25 minutos ou até você perceber que já estão douradinhos salgado assado e olha que coisa linda vou deixar esfriar um pouquinho para conseguir provar e se você já gostou dessa receita já vai deixando para mim o seu like compartilha esse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais grupos de whatsapp com a sua família e se ainda não é inscrito aqui no canal dali se inscreva ative o sininho de notificações para receber sempre que eu postar receita nova vou deixar aqui embaixo a minha fanpage lá no facebook e meu instagram espero vocês lá também hora de provar e ver o resultado final meus amigos pode fazer que a receita é boa essa massa é sensacional pode fazer qualquer tipo de salgado assado e se você quiser congelar for muito aí na sua casa pode congelar eu costumo congelar eles já assado depois que esfria é só levar para congelar eu espero que vocês tenham gostado eu vou ficando por aqui aquele beijo dali fiquem com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser eu vou ficando por aqui